O Tribunal do Júri foi instituído no Brasil em 1822 e previsto na Constituição Federal. Ele é responsável por julgar crimes dolosos contra a vida. Nesse tipo de tribunal, cabe a cada colegiado declarar se o crime aconteceu e se o réu é culpado ou não. Desde o ano passado, os júris foram suspensos por conta da pandemia do vírus SARS-CoV-2. E na terça-feira da semana passada, foi realizado o primeiro júri em Cacoal. A sessão foi um julgamento de um homicídio que ocorreu no ano passado e aconteceu em modelo híbrido. O júri estava de forma presencial, assim como o réu, e as testemunhas foram ouvidas por videoconferência. Todas as medidas de seguranças sanitárias foram tomadas. O Tribunal de Cacoal tem julgamentos marcados para até o fim do ano. Ao todo, serão realizados 28 julgamentos. Já foram três da última semana para cá. As comarcas de Porto Velho, São Miguel do Guaporé e Guajaramirim também têm pautas marcadas para os próximos meses.